Demorou Foi o devarta no volume 13 Agora eu não sabia quem ia tá nesta anarquia toda aqui Meu Deus do céu, que que é esse? Nesta anarquia é festa Mulherada pelado Railando, furando pneu Cantando pneu São tocando Que putaria que é esse, meu Deus? Calma, Betinha É o lançamento do volume 13 Seja bem-vinda Aqui é rico, menino Quem que é você? Aqui é o coronel Cachane Quem é você, velho? Grande coisa, grande bosta Cachanga destrambelado Larga de ser besta, mundícia Eu nem sabia que você existia, velho Tá caindo os pedaços, velho Sou gostoso Tô assim Ai, fica com uma moade de meloso, meloso Larga de ser besta Fia da puta Que isso, rapaz Qual é essa causada aí Desse nhenhenhen, desse bate-boca de vocês aí, rapaz Você tá surdo, ó Netinho competista, o cara mais respeitado do estado do Mato Grosso, rapaz Eu sou o MC Netinho, humildemente, rapaz Vamos parar, vamos parar com essa causada aí, mano Vamos parar, vamos parar Se liga no som agora Cheguei no sapatinho juntamente com o Netinho 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 Netinho Competition Vol. 13 A força do som automotivo Com o DJ Marcelo do Laboratório da Música E aí E aí E aí E aí E aí A brand new day Netinho, volume 13 Tá batendo forte, vamo gente, vamo Netinho, competition, volume 13 A força do som automotivo Mundícia I got you dancing, your body's soaking wet I got you dancing, your body's soaking wet How gostoso! Time to go to work Time to go to work Time to go to work Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amo, 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 amo Dame tu vino ligero, que has hecho mientras no estaba Y las sabanas de vino, dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes, déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que piensa cantando Te amo, 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 am E ainda não tinha visto o Fiat 147 com motor de opala Não é fim do mundo Esse só pode ser o netinho Ele que é destrambelado Te amo E faz rogar um pouco Antes de fazer o amor Estou de calma a tua fúria E as tuas faldas sobre a luz Eu te amo E agora te dou Dane-me Suelto, recuero e dame Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo E agora te dou Dane-me Suelto, recuero e dame Te amo, te amo 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 Te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo